E os inscritos queridos aqui do canal, grande abraço a todos vocês. Estou aqui dirigindo pelas ruas de Juiz de Fora, Minas Gerais. É uma cidade de 700 mil habitantes, mas que chega a um milhão, porque nós temos um trânsito muito grande de pessoas aqui. Então a população que a gente chama de flutuante, beira aí a 300 mil pessoas por dia. Somos uma cidade polo aqui de Minas Gerais. Bem, eu quero aqui abraçar vocês e agradecer de coração, de coração e alma, a cada inscrição que chega aqui. Nós estamos aqui com um canal há menos de 15 dias, falando de automóvel. Antes eu colocava alguns arquivos meus de televisão. Eu trabalhei na TV de Juiz de Fora durante três anos. E também no rádio, na Rádio Globo, foi a última emissora em que eu trabalhei. E hoje eu estou me dedicando apenas ao canal. Estou feliz porque o YouTube já mandou a carta de monetização. O canal já está dando uma grana e eu pretendo investir. Investir no social, comprar um carro antigo também, já que o meu não é tão antigo assim. E quero fazer cada vez mais vídeos para vocês aí. Tem muita coisa aí para a gente fazer. Muita gente está no comentário pedindo a volta do Jorge Borboleta para que eu volte lá, para que eu filme a oficina dele. Já liguei para ele e vou fazer isso, viu gente? Fica tranquilo aí, porque o Jorge Borboleta está aí fazendo vários projetos. Esses vídeos que eu publiquei do Jorge, eles são de dez meses atrás. Mas está repercutindo bastante. Tem um vídeo dele na íntegra, né? Já tem mais de 130 mil visualizações em uma semana. Está demais. Fiquei muito feliz. E nesse domingo aí, primeiro, quero desejar a vocês muita paz, muita saúde. Que vocês tenham sempre no coração a alegria de viver, né? Que é muito importante. Não vou me alongar muito. Com relação à live, eu fiz uma na semana passada, mas a câmera que eu tenho aqui não é legal. Ela não está boa para fazer live, parece que a imagem agarra. Eu fico chateado de levar a vocês alguma coisa que não tenha qualidade. Então, eu vou preparar melhor aqui, vou comprar uma outra câmera. Assim que eu comprar uma câmera melhor, de qualidade maior, eu vou fazer live para conversar com vocês, para ler os recados, as mensagens que chegam no momento da live, tá bom? E com relação aos comentários, eu estou aí respondendo na medida do possível, né? E vou conseguir responder aí as pessoas que têm feito os comentários. É muito importante, né? Quando chega um comentário. Às vezes é mais importante até do que uma inscrição, apesar que a inscrição é importante, a visualização, mas o comentário é que a pessoa, ela reagiu, né? Com relação àquilo que a gente publicou aqui. Eu quero dizer que eu trabalho sozinho. Eu mesmo produzo aqui todo esse material. Eu que filmo quando tem alguma coisa para fazer lá fora. Aqui eu faço tudo no Movie Maker, que é um editor fácil da gente trabalhar, né? Então, vou fazendo aí. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Continue aí visualizando os nossos vídeos, fazendo os comentários. Espalha essa ideia para os amigos, para que eles se inscrevam também. E o canal do automóvel que eu estou fazendo vai ficar ainda melhor. A gente está engrenando, estou passando as marchas todas aqui, né? Mas daqui a pouco tem muitas novidades aí para vocês aí. Para que a gente possa preservar a história do automóvel, que é muito importante. Eu digo que um carro, ele salva uma vida. Eu, quando criança, levei um tombo de um telhado, me rasguei todo, porque era telha de amianto, e eu passei muito mal, sangrava muito, todo cortado. E foi graças a um vizinho que tinha um carro. Eu estava sozinho em casa, fazendo arte, né? Tinha 14, 13 anos. Fui tirar um papagaio em cima da casa e acabou que eu passei pela telha, pisei fora do caibro, caí dentro da cozinha, em cima do fogão. E aquilo, a telha de amianto arranha, né? Veio arranhando tudo e cortando. E eu sangrando, comecei a gritar, a correr sozinho dentro de casa. E a minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando. Aí o vizinho de nome Antônio me colocou no carro dele. Ele era um carro velho, hein? Um aeroílis. E me levou às pressas para o pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, o médico falou que mais dois minutos eu teria morrido. Então, um carro salva uma vida. Eu sou grato ao carro, sou grato a tudo aquilo que ele pode nos dar. A gente pode passear, vai para o trabalho, carrega a família, leva um filho no médico. Então, eu tenho um amor muito grande por carro. E essa é a minha justificativa. Gente, aquele abraço, muita paz, muita saúde. E mesmo não conhecendo vocês, eu posso dizer que eu amo cada um de vocês que estão inscritos aqui comigo. Obrigado, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.